Na nossa vida, muitas vezes passamos por momentos que realmente são muito embaraçosos. O pior é que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos assim. No mundo dos esportes também não é diferente. A única diferença é que você poderá ser visto em rede nacional. Algumas vezes os atletas protagonizam cenas que são muito constrangedoras ou engraçadas. Hoje nós iremos ver algumas dessas cenas. Meu nome é Henrique Silva e bem-vindo a mais um vídeo. O tênis é um dos esportes que podemos ver algumas situações bem diferentes como nessa partida. Essas jogadoras fizeram uma partida que entrou para a história pela descontração. Elas brincaram, dançaram e fizeram várias cenas engraçadas durante a partida. O salto com vara é um dos esportes mais perigosos que existem. Isso porque os atletas precisam de certos itens para a proteção, para que não se machuque durante o salto ou a queda. Mas nem sempre tudo ocorre como esperado. E isso aconteceu com este atleta. Após fazer seu salto, a vara que ele segurava não caiu para o lado como geralmente faz. Ele acabou sentando em cima dela. E nós sabemos que a internet não perdoa. E chovendo enxurradas de comentários aonde ele acabou virando um meme. No UFC, antes de cada combate, sempre tem aquele momento em que os adversários devem se encarar. E fazer uma foto pré-combate após a pesagem. Mas durante uma dessas encaradas, as coisas ficaram um pouco diferentes. Após a apresentação, os lutadores ficaram frente a frente para fazer a encarada. O lutador Alex Hade fez uma provocação bem diferente. E durante a encarada, deu um beijo na boca do seu adversário, que ficou muito furioso. Nessa modalidade de esporte, os lutadores sempre protagonizam algumas cenas bem engraçadas durante a pesagem. Às vezes são até para mostrar que nem tudo é violência. Em alguns esportes, alguns atletas gostam de fingir que foram machucados. Especialmente quando está se tratando de conseguir uma vantagem em algum jogo de uma maneira nada justa. Este é Dylan Brooks. Um jogador de basquete que provavelmente merece um Oscar por sua queda espetacular. Obviamente, os juízes viram essa cena e tiraram ele da quadra. Os torcedores da sua própria equipe apoiaram a decisão e lançaram vás para cima do jogador. Então pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tema, deixe aí seu like e se inscreva no canal que nós trazemos uma segunda parte. Obrigado por assistir e até a próxima.